Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar do livro Belinda Enem, ou Belinda Iem, né, da Kemi McGorven. Essa é a mesma autora do M. Matthew, eu sempre tive curiosidade em ler M. Matthew, mas enfim, acabei não lendo. Se você leu, não esquece de me deixar aqui nos comentários o que você achou e se você está interessado em ler esse livro aqui da autora também. Bom, esse livro foi publicado pela galera Record e quando eu vi a capa eu achei ela muito fofinha e muito bonitinha. O que me deixou ainda mais interessada em ler esse livro foi o que diz aqui na capa, que é A pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. O livro aqui então é narrado pela Emily e pela Belinda. A Emily é uma menina aí que está no colégio, tem 17 anos, se não me engano. É uma menina assim, não é popular, mas também não fazem bullying com ela. Ela é da turma e dos nerds, mas não dos mais nerds de todos. Ela tem aí seus grupinhos de amigos, mas enfim, não é nada demais, nunca se envolve em confusão no colégio. Tudo tranquilinho. A Belinda é uma menina com deficiência mental. No livro ele não especifica qual deficiência que é, mas a gente percebe que a Belinda é uma menina super inteligente. É uma menina que, claro, algumas coisas que parecem óbvias pra gente não é óbvio pra ela. Ela fala sem pensar, ela é muito sincera. Então, mas em nenhum momento ele realmente nos escreve, a autora realmente nos diz qual é a doença dela. A Belinda, ela estuda no mesmo colégio que a Emily, só que ela estuda numa turma especial, né, pra essas pessoas com deficiências mentais. Só que a história das duas, né, vai acabar se batendo aí, porque um dia, num jogo de futebol, a Emily acaba assistindo algo terrível acontecer com a Belinda e não faz nada pra ajudar ela. Simplesmente congela. Nesse mesmo momento, entra um jogador de futebol ali do colégio, o Lucas, e ele também vê essa coisa horrível acontecendo com a Belinda e também não faz nada. A Emily achou que ele ia buscar ajuda e acabou ficando quieta, mas ele acabou também paralisando e não conseguindo fazer nada. Já que o Lucas e a Emily não fizeram nada pra ajudar a Belinda, eles vão ter, então, que fazer trabalho comunitário no centro de aprendizado à vida, ajudando aí as pessoas numa aula de limites e relacionamentos. Essas pessoas são, assim, especiais como a Belinda, né, com uma deficiência mental. Bom, acontece que a partir dali, a Emily e o Lucas, eles começam a se aproximar. O Lucas é um jogador de futebol americano, que a Emily julgava ser uma pessoa muito fútil, né, daquele jeito que a gente tá acostumada a ver aí nos filmes. E a Emily, lá no fundo, lá no fundo, né, ela não tem namorado, o melhor amigo dela é gay, ela tem uma certa inveja aí do pessoal mais popular, mas ela é uma pessoa que a gente vê que, durante a leitura, que cresce muito e que a gente percebe que, obviamente, ela não fez por mal, mas realmente ela não agiu. E ela sempre prega no colégio que as pessoas têm que agir, que as pessoas têm que ajudar os próximos, e ela realmente falhou nisso. E ela acaba se sentindo tão envergonhada que ela não conta toda a verdade pros amigos dela. Enquanto a Emily e o Lucas, né, estão se conhecendo e estão nessa aula ajudando outras pessoas com necessidades especiais, a Belinda volta pro colégio porque, depois desse incidente que aconteceu, ela parou de ir ao colégio. Mas aí, depois de um tempo, ela acaba voltando. Pra vocês terem uma ideia, a Belinda foi criada pela mãe e pela avó, só que a mãe sofre de uma depressão gigante, então ela mais, assim, que foi criada pela avó, só que elas super protegem a Belinda, principalmente essa avó. Ela acaba achando que sempre tem razão, que ninguém pode discordar dela, e então, além de ter, claro, uma personalidade muito forte. Só que, ao mesmo tempo, ela tem as suas fraquezas, os seus medos. A Belinda é, na verdade, uma pessoa apaixonante. Ela é apaixonada por Orgulho e Preconceito, mas Orgulho e Preconceito é aquela minissérie de 8 horas, né, com Colin Firth. Ela ama o Colin Firth. Muito gostoso, engraçado acompanhar os episódios em que a Belinda tá narrando a história pra gente. A gente conhece também outras pessoas da turma dela, como que ela se relaciona com eles. E, em contrapartida, a gente tá lá vendo a Emily e o Lucas tentando ajudar, ensinar, né, não é nem ensinar, mas a mostrar pra essas pessoas como que se relaciona, tanto na amizade quanto no amor. E é claro que esses três, né, a Belinda, a Nema e o Lucas, eles vão acabar se reunindo pra fazer algo, e a gente vai vendo como que vai ser esse encontro, né, porque a Emily tá cheia de culpa, o Lucas também, a Belinda tá magoada, então, como que vai ser realmente esse encontro e o que que eles vão fazer juntos. Claro que você vai sentir, né, um romancezinho entre a Emily e o Lucas, a Belinda também vai ter um romancezinho aí, que eu não preciso falar o que que é, mas de uma forma bem sutil, de uma forma bem gostosa. A autora, ela abordou o tema de uma forma incrível, e aí depois, lendo os agradecimentos, eu pude ver que ela tem um filho, né, com deficiência mental, então, é óbvio que ela soube como fazer isso. Interessante a gente ter a perspectiva da Emily em relação à Belinda, e ter também a perspectiva da própria Belinda. Como eu disse, eu acabei me apegando aos personagens, por mais que eu pensasse, poxa, Emily, eu não acredito que você não fez nada enquanto aquilo tava acontecendo. Por outro lado, eu entendi o lado dela também, eu criei muita empatia pelos três, principalmente, né. Então, é um livro que eu gostei, não achei uma leitura super rápida, mas é uma leitura gostosa, é uma leitura que vai fazer você refletir também. Eu gostei desse livro aqui, é um livro jovem e adulto, mas que traz uma abordagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido, trazendo uma outra temática aí. E como eu disse lá no início, se você já leu outro livro da autora, me conte aqui se é tão legal quanto, se você leu esse, o que você achou. Eu sei que tem pessoas que a gente conversa, assim, nos nossos grupos literários, que não gostaram muito, mas eu acho que tudo depende do momento em que você pegar o livro pra ler, porque a gente percebe que é um livro bem escrito, e se você quer algo diferente, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você se interessou, o link pra compra do livro vai estar aqui na descrição. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!